Música Olá a todos, sejam muito bem vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total Hoje nós vamos aprender a modelar uma cadeira de escritório Como vocês podem notar, nós temos as duas imagens de referência E através dessas imagens nós vamos desenvolver todo o nosso projeto Não necessita de mais imagens a não ser essas aqui Caso vocês queiram utilizar mais imagens, lá no Google Imagens vocês vão encontrar muitas outras imagens que fazem complementos a essa Porém aqui já é o necessário para a gente poder modelar essa primeira parte Nós vamos começar a modelagem pelo rodízio Eu já separei aqui a imagem do rodízio único E esse rodízio nós vamos carregar aqui na nossa viewport Então a primeira coisa que vamos fazer é criar um plane Criamos um plane aqui na vista front Tiramos os segmentos do plane E arrastamos a imagem do rodízio para cima desse plane Como vocês podem ver aí, a nossa imagem já está configurada Então colocamos aqui um pouquinho atrás do grid Vamos lá para a vista front, botão F E podemos criar o nosso primeiro objeto aqui na cena E esse objeto, como vocês podem perceber, ele lembra um cilindro Então vou criar aqui um cilindro, vamos lá no nosso painel Vamos lá no nosso painel Create Geometry Cylinder Criamos o primeiro cilindro aqui na cena A esse cilindro eu vou editar os segmentos dele Vou apertar o botão F4 aqui e o J Vocês vão ver que ele possui muitos segmentos Então eu vou retirar aqui parte desses segmentos Vamos lá no painel Modify Em Height Segments colocamos em 1 E Sides vamos deixar como 16 Convertemos esse objeto como de Table Poly E agora aplicamos aqui um Inset nessa seleção do polígono Então aplicamos um pequeno Inset Depois um pequeno Extrude Depois um novo Inset A esse Inset eu vou jogar um pouquinho para frente Aplicamos mais um Inset E por fim um Collapse Então vou aumentar o painel aqui para a gente poder perceber Clicamos em Collapse E vejam que o formato é este Nós temos aqui o primeiro formato do nosso objeto Nesse formato Se eu aplicar um Turbo Smooth Vocês vão perceber que ele vai deformar Ele não vai mostrar aqui A mesma característica que nós temos lá na nossa imagem de referência Esse formato que nós temos aqui da borda Então para isso nós temos que reforçar essa borda Então voltamos aqui no Edit Table Poly Vamos lá no nosso objeto Vamos chanfrar essa quina aqui Então damos um Looping E um pequeno Chanfer A esse Chanfer aqui vamos colocar um valor baixo Vou colocar aqui dois segmentos Um valor baixo Ok Fazemos o mesmo procedimento aqui nas quinas Aplicamos o mesmo Chanfer E agora sim aplicamos o Turbo Smooth E vejam que já melhorou bastante aqui A aparência do nosso objeto Temos aqui esse formato Uma vez feito isso Podemos reduzir aqui através da borda Então selecionei a borda do meu objeto Reduzo ela Vamos reforçar essa borda agora Então vou até criar aqui Pressionando o botão Shift Vamos criar uma nova malha Agora pressionando o botão Shift Vou reduzir a escala dessa borda Então mais uma vez pressionando Shift Vamos reduzir bastante o nosso objeto E fazemos aqui a parte central dele Onde será o giro dele Aplicando o Turbo Smooth Nós vamos perceber aqui através do F4 Que nós já temos a primeira aparência Ou um lado das rodinhas Vou maximizar essa cena também Para ficar mais fácil de perceber isso Agora eu vou voltar aqui no meu modelo Selecionei aqui essa borda Vou deixar mais ou menos aqui a seleção E vou aplicar com essa borda selecionada Vou aplicar a simetria A simetria vai criar o outro lado para mim O lado simétrico Então a primeira coisa que eu vou fazer É desmarcar o Turbo Smooth Que está aplicado aqui no meu objeto Vamos em Symmetry Lá no painel Modify List Vocês vão encontrar o Symmetry E no Symmetry vamos definir aqui a direção No meu caso é a direção Z A direção Z Ela vai criar aqui a próxima rodinha Uma vez criada essa simetria Eu já posso converter esse objeto Como é de Table Poly Veja o que convertemos O ponto central desse objeto Está aqui Onde eu estou marcando Nós temos o encontro do X e Y mais Z Porém eu quero mover esse ponto central Para o meio exato Então nós vamos lá no nosso painel Hierarquia Effects Pivot Only Center to Objects Movemos o ponto central do pivô E agora sim Está bem centralizado aqui para a gente Uma vez feito isso Já podemos criar a próxima peça Essa parte interna dessa peça Então vamos selecionar esse polígono Ou esse cilindro aqui central Vamos clicar sobre o botão Detect Botão Detect nós marcamos como clone Para clonar essa peça Ok E vejo que já temos agora Uma nova peça criada Com essa nova peça Vamos aumentar o tamanho dela Então vou deixar aqui um tamanho Um pouquinho maior Aumentamos a largura dela Para que ela faça a mesma cobertura Que fez aqui na rodinha Fazemos aqui a mesma cobertura Aplicamos a essa peça aqui O modificador Shell Vocês podem ir lá no Modify List E procurar pelo modificador Shell Vai fazer esse efeito aqui para a gente Vou reduzir um pouquinho o valor a mouth Perfeito Convertemos esse modelo com o Edit Poly Selecionamos a base dele E excluímos parte do nosso modelo Vejam em que parte foi excluída E agora fazemos a ligação Então seleciono a borda Primeiramente tiro a seleção das edges das laterais E clico em Bride Para poder fazer aqui a união Ou o fechamento dessa peça Mesmo procedimento do outro lado Então selecionamos aqui as edges Clicamos em Bride Fechamos a peça perfeitamente Se vocês quiserem fazer esse modelo Um pouco mais técnico Vocês podem chamfrar essa edge aqui E fazer uma extrusão Então no caso aqui por exemplo Vou fazer aqui o chamfer Clicamos em chamfer Vou colocar aqui dois segmentos Vou aumentar o chamfer aqui Até determinado ponto Perfeito Vou isolar essa peça agora Como vocês podem ver aqui Isolamos a peça Vou selecionar aqui Quatro polígonos de cada lado Podemos selecionar até mais um pouco No caso aqui Aplicamos o Bride Para poder unir Veja que o Bride ele distorceu Então vou dar um Ctrl Z Vou clicar aqui no atalho Ctrl Z Clicamos em Bride Settings Em Bride Settings Temos aqui a torção Então vamos reduzir aqui o valor da torção Agora sim Perfeito Vou excluir esses dois polígonos aqui do topo Então excluímos essas duas partes Vamos dar aqui o Rink Na Edge Connect Aqui eu tenho que excluir a parte de cima também Então vamos excluir essa parte aqui Vamos chamar de teto E vamos dar um Target Weld Então pegamos aqui o Target Weld Soldamos esses pontinhos de vertex aqui dos dois lados E assim nós temos essa parte central aqui do nosso modelo Vamos visualizar todo o modelo Vejam aí que vai fazer esse formato para a gente Mais uma vez isolo esse mesmo modelo Através do botão Isoline Selecionamos aqui a parte central do nosso objeto Dos dois lados Muito cuidado para não selecionar como eu fiz aqui Aplicamos um Inset Então um Inset aqui pequeno Veja que aplicamos um pequeno Inset Mais um Inset um pouquinho maior Aqui está bacana Vamos lá na vista Front Na vista Front aqui eu posso selecionar esses pontinhos de vertex E desce-los um pouco mais Vejam aí que aqui também temos um desalinhamento Então vamos selecionar todos os pontinhos de vertex E vamos clicar sobre o botão Z No Make Planar Z Aqui no Z não funcionou muito bem Então vamos ver aqui na perspectiva como que está Vamos clicar em Y Em Y funcionou Temos um alinhamento perfeito aqui desse objeto E por fim Aplicamos aqui um Extrude Vamos aplicar um pequeno Extrude Reduzimos a altura Veja que aqui nós temos o encaixe da peça Vamos ver como que vai ficar aqui O efeito da rodana E temos aqui como se fosse o encaixe da peça perfeitamente Vou isolar mais uma vez E vou aplicar o Turbo Smooth agora para ver o efeito Então aplicamos o Turbo Smooth E veja que o Turbo Smooth Ele vai suavizar bastante aqui as quinas Vou voltar no Edit Poly Vamos começar a reforçar essas quinas aqui Só que antes de reforçar as quinas Eu vou selecionar aqui todas essas edges Vamos selecionar todas elas Vamos clicar aqui em Control Vertex Para poder transformar essa seleção em seleção de vertex Habilitamos a opção Edge Constrain Para que os vertex movam somente alinhados as edges E agora puxamos para cima aqui em relação ao eixo Z Então vai arredondar um pouquinho mais aqui Esse canto Puxamos para dentro também E agora a peça já está mais arredondada Podemos desmarcar a opção Constrain para None E aplicamos o Turbo Smooth Vejam que já melhorou Agora voltamos no Edit Poly mais uma vez Na Edge Damos um Ring Damos um Connect Dois segmentos E espaçamos aqui os segmentos até as bordas Mais uma vez vamos ver como vai ficar com o Turbo Smooth E vejam que o resultado já está ficando bem interessante da peça Na parte de baixo aqui dessa peça Sempre saindo do Turbo Smooth Eu vou reforçar essas quinas também Então vamos dar aqui no Ring Um Connect Vamos colocar aqui um segmento E eu vou levar aqui através do Slide Vou levar até a borda Aqui eu vou arredondar um pouquinho mais Essa base Então vejam aí aqui Criamos um arredondamento dela Perfeito Vamos ver como vai ficar isso aqui com o Turbo Smooth Ok Vou reforçar essa parte interna aqui Do meu modelo Então vou selecionar todos esses polígonos E vamos aplicar mais um em 7 Perfeito E agora eu vou fazer um pequeno furo nessa peça O pequeno furo Quando eu falo para vocês Em relação a furo Nós vamos deletar a metade do objeto Para facilitar isso E vamos fazer aqui um pequeno buraco nessa peça Então para isso Vamos vir aqui na vista Front Mais uma vez Selecionamos aqui os pontinhos de Vertex Vamos distanciá-los aqui Em relação a essa peça E agora eu tenho que mais ou menos Ter aqui a direção Onde nós precisamos fazer o furo Então na vista Front Visualizamos todos os objetos Eu vou deixar aqui A direção Mais próxima possível Deixar mais ou menos aqui Que é onde será o furo Agora sim Aplicamos mais uma seleção Selecionamos todos os polígonos Aplicamos mais um em 7 Deixar mais ou menos aqui Somente para reforçar mesmo O modelo Vou isolar agora Para ficar mais fácil de visualizar O que nós vamos fazer Aqui nesse modelo Vamos fazer uma conexão cruzada Então basta selecionar os pontinhos de Vertex Aqui em formato de X E clicar em Connect Uma vez feito isso Selecionamos esse Vertex E aplicamos um chamfer Então chamframos esse modelo E agora é só ajustar Esses pontinhos de Vertex Para que eles fiquem semelhantes Aqui a um cilindro Então veja aí Que eu vou ajustar aos poucos Até alcançar um formato Próximo a um cilindro Vamos visualizar agora Todo o nosso modelo Apertando o F3 E eu vou acompanhar A borda do meu próprio cilindro aqui Então veja que eu estou Acompanhando aqui O desenho do cilindro Perfeito Aqui distanciamos também Um pouquinho os pontinhos de Vertex Como vocês podem ver aqui Já temos o formato Está bem bacana Vamos lá no nosso modelo Isolando mais uma vez E o botão F3 Vamos aplicar um pequeno inset Um pequeno inset aqui Só para reforçar as bordas Deletamos esse polígono Pressionamos o botão Shift E puxamos aqui para dentro do modelo Agora vale observar O modelo por completo Se vocês observarem aqui Vocês vão notar Que nós precisamos ter um buraco Aqui nessa peça Nesse modelo Então o que nós temos que fazer aqui Executar um Gron Aumentar a seleção um pouquinho Só um pouco Para não deformar demais E puxar aqui Pressionando o botão Shift Essa borda para dentro do nosso modelo Vamos puxar aqui para dentro Vejam aí que já melhorou bastante Aplicamos a simetria Através do eixo Z No meu caso Observem que a peça já está pronta E o Turbo Smooth Então temos esse formato aqui No Turbo Smooth Eu vou habilitar a opção Isolar em Display Para facilitar aqui O carregamento da peça E vejam que ela vai ficar bem bacana Bem suave mesmo Com essa peça pronta Vamos ver como que está ficando aqui Nosso projeto já está bem técnico Como podemos notar Vou isolar mais uma vez essa peça Vamos lá no nosso Edit Poly Dentro do Edit Poly Vou reforçar essa borda aqui também Então damos aqui um Ring Connect Connect Vou colocar aqui Próximo ao outro lado A outra extremidade E executamos novamente O Symmetry e o Turbo Smooth E vejam que Já está bem interessante essa peça Agora falta aquela saída Como vocês veem lá na nossa referência Nós temos uma saída Um cilindro aqui do lado Então nesse cilindro Nós vamos fazer a mesma conexão cruzada Que nós fizemos anteriormente Então eu posso sair aqui do Turbo Smooth No Symmetry Vou adicionar um Edit Poly A esse Edit Poly Eu já vou posicionar um cilindro aqui Somente para ter uma noção De onde vai ficar a saída Então eu vou criar um cilindro Com a ferramenta de alinhamento Alinhamos essa parte do nosso modelo X, Y, Z Pivot com Pivot Posicionamos essa peça no local Então eu quero que essa peça Tenha mais ou menos esse tamanho E fique mais ou menos nesse local Agora sim Voltamos aqui no nosso modelo Vou jogar essa peça um pouquinho para baixo Para ficar mais fácil Então voltamos no nosso modelo E consigo perceber agora O local que eu quero que ela saia Acredito que aqui esteja bom Deixar mais ou menos aqui Para facilitar um pouco a coisa Agora sim Vamos lá no nosso modelo Selecionamos os pontinhos de Vertex Vou puxar esses pontinhos de Vertex Aqui para a direita Observem que puxamos para a direita Selecionamos Dois ou três pontinhos de Vertex Aqui para a direita Obrigado.